E se pensa o outro, com cara de santo e imódiabólico. Enfim, nem ouvidos conseguem manter a transparência, ser iguais por dentro e por fora. Porque, por que me rola eu? É só assim, está aqui. O outro, o lema, que é um bocadinho maior que aquele, se chama Eu tive as pistolas adormecendo nos colos. Desculpa que eu também sou um bocado vesga e... Estão aí, a gente está tão mais profundo, porque se é considerado para o homem, portanto, é um texto horrível, é mais difícil ler para quem está visvado. Depois, eu só vejo... Exato. Mas a gente entende. As pistolas adormecendo nos colos. Dois botões com cores dramáticos, de camélia e cristalina, cristalizada, desviadas, que já não estremecem no terceiro raio solo. Ficam muito tempo assim, lado a lado, línguas, como um estóxico pendente e sem ideias pré-concebidas, plano e flores de fábulas, quietas e tranquilas, sem bombardeiros. Deixam-se embalar de brisas mochas. Então vem a condescendência móvel, substituir a ética. Há quem se atreva a despertar estes seres de tonalidade total e pólvora, som de morte nas mãos metálicas das balas. São os cruzados arautos da verdade ou os cobardes sem causa, resolutos no cataclismo dos corpos. Confrontação interrompida por palavras sujas. Algumas podem parecer ameaçadoras. É grande parte. Um olhar dança com as múltiplas direções, sondando a paisagem fértil contra asas. Asas debruadas de minúsculas podem limitar a voar. Camadas consideráveis de infância, atravessadas por tributos ou insubmerdos, ora cantantes. Chupam cano de açúcar aconchegados sobre almofadas macias e estendem todos os tentáculos a dar cobertura à totalidade na tentativa de criar um mundo novo. O vocabular visual constata amor sob a flor da pele num desvendário de éter. Girassóis curvam-se até ao centro da Terra, onde, ignorantes, pensa de se esconder o Sol. Desabrocha-o-í quando se tranquilo sem modelo. Em lugar por inventar. Longinho, como uma outra galáxia, vibrante de luminosciências onde se embrulha o olhar. Foi assim que, um dia destes, um amarelo cor de girassol me contou aquela história de um rossácio raro, uma rosa jubiloso, quase rosa-chope. E encostámos as cabeças na esperança de deixar fluir a paz. Aplausos Então eu vou explicar agora porquê que o Jorge Cunheira é um personagem multifacetal. Além de poeta Além de poeta é coronista num jornal. É artista plástico, por influência da esposa da Amélia. É coronista, é um elemento de longa data do Fidelius e hoje vai ser o Homem do Fado. Aliás, hoje não. Tem sido sempre o Homem do Fado. Carlos, o que é que vai ser? O Jorge? Então, antes do Jorge, vamos ter aquele senhor. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado.